Música Sempre precisei um pouco de atenção Mas o que não sei quem sou, só sei do que não gosto Nesses dias tão estranhos Pega boeiras escondendo pelos tempos Esse é o nosso mundo E o que é demais, nunca é o bastante E a primeira vez, sempre a última chance Ninguém vê onde chegamos Os assassinos eles vão livres Nós não estamos, vamos sair Mas não temos mais dinheiro Os meus amigos todos estão procurando emprego Estamos a viver como há dez anos atrás E a cada hora que passa E merecemos dez semanas Vamos lá, tudo bem Eu só quero me divertir Esquecer essa noite Tem um lugar legal pra ir Ficamos no alvo E a de areia Comparamos nossas vidas Esperamos que um dia Nossas vidas Por se encontrar Quando me vi Tendo de viver Comigo apenas Comum Você me veio Você me veio Como um sonho bom E me assustei Não sou perfeito Eu reconheço A riqueza que nós temos Ninguém consegue perceber E de lembrar disso tudo Eu, um homem feito Tive medo e não consegui dormir Eu vou sair Mas não temos mais dinheiro Os meus amigos todos estão Tomando um ribotril Vamos a viver Com a trinta anos atrás E a cada hora que passa E merecemos dez semanas Vamos lá, tudo bem Eu só quero me divertir Esquecer essa noite Tem um lugar legal pra ir Daí entregamos o alto E a artilharia Comparamos nossas vidas E mesmo assim Não tem pena de ninguém 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 Incrível Parabéns aos campos e todos Que estiveram aqui Aos que vão votar na semana que vem Concorriu no grande prêmio A linda da peça Obrigado Obrigado Parabéns a todos Obrigado Obrigado